Muito bem galera, as apostas estão liberadas, ó, quer dizer, o molecado do meu cérebro tá parando de funcionar, meu Deus, as apostas estão encerradas, pelo amor de Deus, 31% de apostas no time Os Spies e 69% de apostas no Nerf Sork, vamos nessa, ai meu Deus, vamos nessa, vamos nessa. Muito bem, começando aí o primeiro round, temos ali já um estouro chegando em cima do time Os Spies, Nerf Sork com toda ignorância do mundo, temos ali a feiticeira fazendo uma proteção enquanto o mago vai pelas costas ali pela frente, né, explodindo, rapaz, mas que caminhão foi esse passando por cima do time Os Spies? Dream of Doom, Shift F, o ninja foi explodido logo de cara, a bruxinha ficou ali tentando fazer alguma coisa, mas logo em seguida foi detonada também, e olha que eles nem usaram os buffs, hein, nem vi buff da Awakening sendo utilizado ali, o que deixa o cenário ainda pior, porque nesse round agora eles podem vir com os buffs e vai ficar bem feia a coisa. Vamos lá, começando mais um round, lá vem o meteoro de novo, temos o Hashira agora puxando o buff da Awakening, o ninja vai ali para cima enquanto a bruxa fica de longe, temos uma confusão rolando ali, olha o futuro ninja sendo explodido, a bruxa fica sozinha mais uma vez, o ninja entrou no meio dos dois ali, todo confiante, foi detonado, a bruxa agora vai tentando fazer alguma coisa, causa ali até um certo dano em cima deles, lá vem a nevasca, a feiticeira cola em cima, foi explodida, olha esse, esse Yuan, a Sasha Grande da Deep Web dando trabalho ali para os garotos, a feiticeira puxou o escape, maguinho contra a bruxa agora, o mago vai para cima, não deu tempo ali para a bruxa correr, a bruxa agora finalmente puxou o escape, ainda tinha um recurso nas mãos, a bruxa vai tomando bastante dano ali do Hashira pelas costas, o mago vai para cima agora, e aí não teve jeito, a bruxa inevitavelmente vai para o chão, durou bastante até aí, conseguiu segurar bastante, vamos para o terceiro round agora, pode ser o último, começando mais um round, ué, dani, aqui vamos descer, foi isso? Aqui vamos descer, descer do ninja galera, descer do ninja, assim que o ninja voltar, a gente continuar com a partida, segura aí, e aí o o o o o O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é?